A Philips Valita foi a primeira a trazer a inédita possibilidade de fritar sem usar óleo. Uma revolução incrível que permitiu incluir uma alimentação mais saudável e mais gostosa na vida das pessoas. Hum! A batata frita fica crocante por fora e macia por dentro. O frango a passarinho fica super sequinho e delicioso. Você sabia que também dá pra fazer bolinho de feijoada, camarão empanado e omelete então? Fica perfeito e sem cheiro de ovo. Dá pra fazer bacalhoada, uma deliciosa massa com frutos do mar e sobremesas divinas. O que muita gente se pergunta é, como? É simples, aqui dentro o ar quente circula a uma velocidade muito, muito alta. Quando esse ar se choca com o alimento, frita e assa na hora. É a tecnologia Rapid Air, exclusiva da Philips Valita. Peça agora a sua Philips Valita Air Fryer. Ou aceite o convite que só a Polishop pode fazer pra você. Vá até uma loja e experimente você mesmo. Junto com a sua Philips Valita Air Fryer, você recebe esta assadeira exclusiva. E não para por aí. Agora a Polishop traz pra você o exclusivo Prove a Prove. Um livro ricamente ilustrado, assinado pelo chefe Pedro Mirable. E olha que bacana, você poderá assistir ao passo a passo de 20 receitas, diretamente do seu smartphone ou tablet. Ligue agora ou acesse polishop.com e descubra Philips Valita Air Fryer como você nunca viu.